Olha, 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 água mineral, você conhece? Água mineral, água mineral. Não, não, é mentira. Por quê? É mentira, porque na casa de peba você tem que ter cuidado até na hora de beber alguma coisa, gente. Escuta essa, escuta. A Rotam fez aquela batida na casa de um meliante que anda sem documento pelas ruas e encontrou uma arma dentro de um filtro. O resultado dessa visitinha a gente confere aqui na tela do DF Alerta. Os moradores nem perceberam que a água estava com gosto estranho. Uma água com gosto de ferro. Isso porque um rapaz decidiu esconder um revólver calibre 32 dentro de um filtro de água. Isso lá no Novo Gama. Ele foi abordado junto com um amigo em Santa Maria. Ele usou a abordagem de uma motocicleta com dois indivíduos. Um deles estava sem documento e ao deslocar na residência dele para verificar a situação de documentação dele, foi encontrado na cozinha, no filtro de água, um revólver calibre 32 com duas munições. Depois que a arma foi encontrada, ele teve que se justificar para os policiais. E aquela velha história de sempre. A história dele é que ele estava com guerra e tinha pagado mil reais na arma. Já o comparsa dele também parece que tem alguma treta. Como foi encontrada essa arma na casa de um deles, a gente resolveu ir na casa do outro, que era próximo. Na casa do outro foi encontrada 150 gramas de maconha e aproximadamente 100 gramas de cocaína. E ainda uma munição de calibre 22. Ele disse que um dia antes ele havia trocado uma arma calibre 22 por essa droga e tinha recebido mais 800 reais também na troca. Os dois foram encaminhados até a Delegacia do Céu Azul, em Valparaíso, já que os dois moravam no Pedregal Novo Gama. E ficaram à disposição do delegado. Em outra situação, os policiais da Rotam, na mesma hora, conseguiram apreender uma arma de fogo aqui em Ceilândia. Tauan Benjamin de Lira também estava sem documento, por isso que os policiais foram até a residência deles. Os policiais conversaram com o pai, que autorizaram eles a entrar. Só que antes da equipe entrar na residência, Tauan acabou confessando que tinha arma em casa, além da droga. E que estavam escondidos nos quartos dos familiares. Ele mostrou pra gente lá no quarto do pai dele, foi encontrada uma porção de maconha e quatro munições de revólver calibre 32. Já a arma? E no quarto da irmã, ele indicou lá, mostrou pra gente, tinha uma arma que ele guardava lá. Um revólver calibre 32 com seis munições intactas. O que causou surpresa nos policiais é que Tauan está em regime semiaberto. Deveria estar trabalhando e indo pra cadeia à noite. Nessa saída dele, ele estava envolvido com droga e portando arma de fogo, né? Essa noite, Tauan não vai dormir no galpão, porque vai dormir aqui, na 15ª Delegacia de Polícia, onde ele foi trazido pelos policiais da Rotam. Porque agora ele vai ficar o dia e a noite na cadeia. Deve, alerta, falou, tá falado.